Bolsonaro perde completamente a noção do perigo e ameaça o ministro Alesteira de Moraes. É o que diz interlocutores do entorno dele, de acordo com a matéria publicada em um portal bem importante no nosso país. Bora falar um pouco mais sobre isso? Porque essas ameaças complicam ainda mais a já complicada situação do Bolsonaro, que tentou organizar tudo isso que a gente está vendo sendo divulgado aí pela Folha de São Paulo, mas não está emplacando. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura do nosso QR Code aqui, porque está vendo esse vídeo em um tablet, em um celular, você pode colaborar diretamente pelo nosso endereço de Pix, que é esse aqui, o historiadoroficial, arroba gmail.com. No último vídeo eu falei que ia passar um recado no final do vídeo, acabei não passando, mas eu vou passar no final desse vídeo. E eu queria fazer uma errata aqui importante, que um seguidor me chamou a atenção ontem, e que faz sentido, né? Tem alguns vídeos que eu tenho dito, dito aqui no canal, perdão, que o Ives Gandra, ele era magistrado, ou que ele é um magistrado aposentado. E na verdade, o filho do Ives Gandra Martins, que foi ministro do Tribunal do Trabalho, né? Ministro do Trabalho, melhor dizendo. E que inclusive foi magistrado, o Ives Gandra, pai, não foi magistrado, ele é um operador do direito, movimento, escritório de advocacia, é advogado, mas ele não é magistrado. Às vezes eu falo isso aqui no vídeo, às vezes eu não falo, porque como o nome do pai e do filho são parecidos, então às vezes eu acabo me confundindo aqui por ter dislexia, e às vezes eu imagino que eu deixei bem claro, mas não deixei. Então para que não reste nenhum tipo de dúvidas, muito obrigado pela observação que foi feita pelo seguidor. E se você ver qualquer observação aqui que precisa ser feita, pode fazer, porque como eu sou disléxico, às vezes eu falo alguma coisa aqui e nem percebo, só depois que eu vou observar quando vocês chamam a atenção, tá? Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre a informação divulgada na coluna da Bela Megale, que basicamente diz que o Bolsonaro está ameaçando o ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Ele está mandando o seguinte recado, ó, vai acontecer, tá ok, o ato do dia 7 de setembro, mas se você arquivar algum processo meu aí, tá ok, envolvendo as joias, por exemplo, sauditas, ou envolvendo a falsificação de cartão de vacinação, eu posso pedir para o meu gado ficar em casa. E isto configura outro crime, que é o crime de ameaça. Mas antes, vamos entender aqui o que diz a matéria da Bela Megale, porque isso é muito grave e extremamente preocupante. Tá aqui, ó, o gesto do STF que pode esvaziar o ato pró-impeachment de Moraes no 7 de setembro. Primeiro, que esta matéria aqui por si só, para mim, já é grave. Porque como é que uma colunista respeitada, a Bela Megale tem respeito, eu não vou criticá-la aqui, traz um vídeo com essa normalização. Ah, tem um ato ali, um gesto que o STF pode fazer, que vai ali esvaziar o ato que pede o impeachment de Moraes. Como se esse gesto fosse tipo uma conduta entre compadres e comadres. E não, isto é uma ameaça, e que viola, inclusive, a lei. Olha o que diz o resto da matéria dela aqui. Interlocutores de Jair Bolsonaro, que atuam como bombeiros entre o ex-presidente e o Supremo Tribunal Federal, tentam convencer os magistrados que haveria um caminho para esvaziar o ato marcado para 7 de setembro na Avenida Paulista. A principal bandeira da manifestação é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aliados de Bolsonaro passaram a defender junto a membros do STF, entenda-se, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que convençam Moraes a fazer um gesto ao ex-presidente como arquivamento de uma das ações que miram o Bolsonaro. Primeiro, tá? Magistrado nenhum pode atuar sob ameaça, de seja lá qualquer figura que seja. E segundo, os atos bolsonaristas têm se mostrado esvaziados. Por quê? Porque todos os otários que foram para Brasília no dia 8 de janeiro, que foram capturados e condenados, estão sentindo na própria pele que vão ser abandonados pelo mito. E não terá anistia para o Bolsonaro. Quanto mais se ameaça, quanto mais se tenta constranger o ministro Alexandre de Moraes, pior é. E parece que o Bolsonaro ou não entende isso, ou simplesmente ignora por má orientação do seu entorno. A leitura é que os casos apontados pelos próprios ministros como menos graves envolvendo o capitão reformado, como a investigação sobre falsificação do certificado de vacina ou das joias da Arábia Saudita, podem ter esse caminho. O Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal nos dois inquéritos, mas ainda não há manifestação da Procuradoria-Geral da República a quem cabe oferecer a denúncia. Aqui é tanta burrice envolvendo o clã Bolsonaro, que aqui eles confessam que a matéria feita pela Folha de São Paulo foi organizada, foi orquestrada, foi armada, foi montada. Por quê? Vamos botar a matéria na Folha de São Paulo, vamos aquecer o gado, vamos ver se a gente consegue criar uma mobilização da mídia nacional. Não aconteceu, com exceção das mídias bolsonaristas, CNN Brasil, Folha de São Paulo, e até outros veículos ali ligados à Folha de São Paulo e a outros meios de comunicação ligados à direita bolsonarista, encamparam a tese de que o Xandão teria ultrapassado o limite da lei, mas nem operadores do direito ligados ao bolsonarismo, como a Janaína Pascual, como o próprio Sérgio Moro, como o Ives Gandra, pai que não é magistrado, o Ives Gandra Martins, eles disseram que não tem conduta ilegal promovida pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí eles convocam esse ato, e aí como contrapartida, interlocutores do bolsonarismo, que tem contato evidentemente com o Cássio Nunes Marques e com o André Mendonça, querem convencer o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a ceder a chantagem. Detalhe, vocês acham realmente que se o ministro ceder algum tipo de chantagem, isso vai parar? Não vai. E segundo, seria uma patifaria, o presidente do TSE no passado, atualmente membro do STF, simplesmente decidir ceder a uma tramóia organizada pela extrema-direita chucra vagabunda bolsonarista brasileira, que quer tentar livrar o ladrão de joias dos crimes que ele cometeu. Esses inquéritos, inclusive, diferente do que a Bela Megale traz aqui, que são inquéritos ali menos, que trazem aqui, supostamente, segundo eles aqui, que seriam menos danosos, ou que teriam em tese menos apelos, seriam apontados como menos graves, não faz sentido. O caso, por exemplo, do roubo das joias, se o Bolsonaro for condenado por todos os crimes apontados ali, no caso do indiciamento feito pela Polícia Federal, além de outras coisas que a Polícia Federal não indiciou, e que a Procuradoria-Geral da República, que, alô, Gonê, vamos se manifestar, né, pedir mais informações como você pediu, não ajuda em absolutamente nada. Arregou e está esperando, depois das eleições, para denunciar o Bolsonaro. Esta é a grande realidade. Passei aqui quase dois meses explicando a legalidade da sua conduta, mas hoje, dia 27 de agosto, a única palavra que eu tenho a dizer aqui é que a Procuradoria-Geral da República está regando com medo do bolsonarismo. Porque poderia ter denunciado o Bolsonaro já agora, mas vai deixar para depois das eleições, porque não pode atrapalhar o processo eleitoral. Enquanto isso, Gonê, o Bolsonaro está cagando em andando para você, e para o ministro Alexandre de Moraes, e para a legislação brasileira, para o Poder Judiciário, e está armando ali mais um golpe, no dia 7 de setembro, junto com o pastor que vende a exploração da fé no nosso país, o senhor Silas Malafaia. Tá? Então, no caso do cartão de vacinação, que tem uma pena também ali relativamente razoável, né? Pode até acontecer, né? De se ter ali uma não condenação tão severa. Mas no caso em específico das joias, não. Porque no caso das joias, fica claro o crime cometido por Bolsonaro, fica claro ali a organização criminosa por trás de tudo aquilo, e a condenação pode ultrapassar os 25 anos para o Bolsonaro. O cálculo ali, se eu me falo à memória, chega em torno de 28 anos de prisão, caso ele receba as condenações ali, como a gente imagina que ele deverá receber no caso das joias. Além de envolver também o golpe de Estado organizado por ele, como a gente já tem materialidade, tem documento, tem testemunha, tem mensagens de WhatsApp, tem áudio, tem tudo, comprovando a tentativa de golpe de Estado orquestrada por Bolsonaro, que culminou com o 8 de janeiro de 2023. Então, começa pedindo para arquivar o caso da vacina, o caso das joias, e termina com o arquivamento, por exemplo, do caso do 8 de janeiro, do golpe de Estado, e depois vai pedir o retorno da elegibilidade do Bolsonaro. Não acredito nessa possibilidade, não imagina hipótese alguma que o Ministério da Estação de Moraes vai ceder, por vários motivos. Primeiro, não tem conduta criminosa ocorrida envolvendo ele. Segundo, com o inquérito que a Polícia Federal abriu para investigar ali como é que este material foi divulgado pela Folha de São Paulo, que não preservou a fonte, como a gente já sabe, pode ficar comprovada a relação do governo do Taciso, do secretário de Segurança Pública, Guilherme de Ritchie, da Carla Zambelli e de outros bolsonaristas na tentativa da utilização da Folha de São Paulo como instrumento para atacar o Estado Democrático de Direito, atacar as instituições democráticas, o ministro da Estação de Moraes, conhecendo a personalidade como a gente tem conhecido até aqui do ministro, ele não vai ceder e nem vai arregar, tá? E como a gente está trazendo aqui, interlocutores de Bolsonaro argumentam que o arquivamento num desses processos esvaziaria o ato contra a Moraes e a ação central que ocorre no STF sobre o ex-presidente seguiria avançando, aquela que apura, por exemplo, a tentativa de um golpe de Estado. A avaliação deles é que esse inquérito que tem chance de culminar em uma ordem de prisão de Bolsonaro depois do trânsito ter julgado é intocável e inegociável. Traduzindo, tá? Eles querem ali em tese que o Bolsonaro tem alguns arquivos, algumas denúncias arquivadas contra ele, mas a de golpe de Estado vai seguir e ele vai acabar sendo preso. Eles achariam que isso ficaria por isso mesmo? Não faz nenhum tipo de sentido. Agora eu queria lembrar o seguinte, se este tipo de diálogo está chegando para o ministro da Estrela de Moraes, ele tem de fazer valer o que diz o Código Penal no artigo 147, que ele está sendo vítima de ameaça e até chantagem, dependendo ali de se está sendo envolvido com questões financeiras ou não. Olha o que diz o crime de ameaça no artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal, injusto e grave, pena de detenção de um a seis meses ou multa. Então não tenho, na minha análise, claramente aqui, não tenho nem como justificar para vocês que o ministro iria acatar qualquer tipo de pedido feito ali em tese para que se arquive, se beneficie o Bolsonaro para que tente frear as ameaças golpistas ali que ele tem tentado encampar. Deixa eu lembrar para vocês uma coisa, durante as eleições de 2022, ele não ignorou isso, ele fez valer a lei. Vocês acham que ele vai agora deixar que aconteça de forma categórica categórica e clara algum tipo de mensagem que visa beneficiar o Bolsonaro de jeito maneira, de jeito nenhum. E só para finalizar aqui o nosso bate-papo aqui que eu tenho que trazer para vocês, outra informação, o crime que teria acontecido envolvendo ali o Eduardo Talhaferro e supostamente a polícia do Tarcísio é o crime de invasão de dispositivo informático que dá prisão, reclusão de um a quatro anos e multa invadir dispositivo informático de uso alheio conectado ou não à rede de computadores com o fim de obter adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou taxa do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem lista. Artigo 154A do Código Penal. Não caiam nessa balela, meus amigos, é lamentável como a gente vê alguns veículos da mídia de nossos países até relevantes, jornalistas que tenham certo respeito com essa narrativa de que, olha, tem uma maneira de parar aí as críticas que são feitas ao Xandão. É só ceder o que o Bolsonaro está pedindo. Ele não irá ceder e isso aqui pode ser mais um tiro que sai pela culatra porque se o Paulo Gonê estaria aguardando até depois da eleição, se isso aqui realmente estiver acontecendo o Xandão deve estar aqui no ouvido dele. Gonê, meu filho, acorda aí porque é o que eles estão querendo fazer. Vamos movimentar, não tem isso de acabar o período eleitoral e esperar a eleição não porque a lei tem que ser cumprida como mando a letra fria da lei e não como se deve achar que se age, que se deva agir porque vai atrapalhar o processo eleitoral, porque vai ajudar o processo eleitoral. Dane-se o que vai acontecer se o Bolsonaro acha que vai atrapalhar ou se acha que vai beneficiar ele. Até porque, como eu já disse, essa é uma faca que tem dois lados a serem cortadas, né? Para quem defende o Bolsonaro, denunciar ele antes vai atrapalhar o processo eleitoral e para quem está criticando o Bolsonaro não denunciar ele antes vai ajudar o Bolsonaro. Então, assim como não pode se levar em conta que vai ajudar o Bolsonaro ou que vai prejudicar o Bolsonaro, você tem de levar em conta que a lei tem de ser cumprida sem se preocupar, se vai ajudar ou prejudicar. Por isso que os indivíduos que apresentam ali as suas denúncias dentro da lei tem de se ater ao que diz a lei e não se ater ao que diz discussões políticas, certo? E para finalizar o nosso vídeo aqui, lembrando que a gente tem uma rifa nesse momento divulgada aqui pelo nosso canal onde vai acontecer o sorteio dos nossos três livros o Falando de Política Sem Politiquês o Bora Votar e o Mito A Cronologia do Caos onde você pode comprar o seu bilhetinho aqui por R$30,00. Já vendemos aqui para ser bem específico 157 números são 200 faltam 33 números e quem vencer vai ganhar esses três livros aqui no Brasil no endereço aqui no Brasil físico com dedicatório e autógrafo feitos por mim. Se você quiser colaborar basta participar aqui comprar a quantidade de cotas que você quiser e enviar para o suporte o comprovante do Pix que você fez tá certo? O link da compra vai estar no comentário afixado aqui junto com as informações que a gente trouxe para vocês aqui e não achem que vai ter anistia o vagabundo bandido ladrão de joias golpista será responsabilizado sim e quanto mais esses babacas aí tentam ameaçar o Ministério de Moraes mais eu tenho certeza que ele fica com ódio e tem vontade de fazer cumprir a lei. Compartilhe o vídeo se inscreva no canal e deixa like e como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês é melhor escrever errada a coisa certa porque escrever certa a coisa errada. Patativa do Açaré. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por QT